E aí, gurizada! Tudo bom com vocês? Vocês se lembram na aula passada que a gente trabalhou a primeira parte da canção Bate Coração? Então, vem com a gente para vocês aprenderem a segunda parte da letra e continuar trabalhando a sua voz. Oiê! Vocês lembram que na última aula nós falamos de espaço e exploração vocal? Hoje, nós focaremos na articulação. A articulação, então, é o conjunto de ajustes do trato vocal que moldam a nossa voz através dos nossos articuladores, que são lábios, língua, mandíbula, palato, que é o céu da boca até lá no fundo, faringe e até a laringe. Nós vamos fazer alguns exercícios para trabalhar isso. Língua para fora. Agora, bico, sorrisão. E de novo. Vocês vão alongar e movimentar a musculatura. Então, dessa forma, vai ajudar a articulação. Roda a língua dentro da boca cinco vezes para um lado e cinco vezes para o outro. Esse também, a gente trabalha a nossa língua, trabalha a musculatura, que é o que a gente vai precisar para articular. Música 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 Vamos agora falar a segunda letra da música Bate Coração. Mesmo esquema. Eu falo e vocês repetem. Águas só deságuam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água. Águas só deságuam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água. Chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoas. Chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoas. Mas meu coração só tem amor, amor era mesmo pra valer. Mas meu coração só tem amor, amor era mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora coração e morre todo dia sem saber. Ah, e o refrão é igual a gente já conhecia. A melodia é a mesma que a gente já cantou. Só que agora a gente vai adaptar essa melodia pro texto que a gente acabou de aprender. Vamos fazer isso? Mesmo esquema. Eu canto e vocês repetem. Águas só deságuam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água. Águas só deságuam para o mar, meus olhos vivem cheios d'água. Chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoas. Chorando, molhando meu rosto de tanto desgosto, me causando mágoas. Mas meu coração só tem amor, amor era mesmo pra valer. Mas meu coração só tem amor, amor era mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. E aí, o refrão é do jeito que a gente já conhece. Vamos lembrar como é que era? Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Agora vocês. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Muito bem. Agora que a gente já aprendeu a primeira letra, a segunda letra e a melodia, vamos cantar? Bate, bate, bate coração. Dentro desse velho peito, você já está acostumado a ser contratado a não ter direitos. Bate, bate, bate coração. Não liga e deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração que eu morro de amor com muito prazer. A água só desabo para o mar, meus olhos vivem cheias d'água. Chorando, molhando o meu rosto de tanto desgosto me causando mágoas. Mas o coração sofre em amor, amor, é o mesmo pra valer. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. Por isso a gente pena, sofre, chora, coração e morre todo dia sem saber. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Oi, tum, tum, bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração que eu morro de amor com muito prazer. Quanta coisa vocês aprenderam na música bate coração. Agora é preciso praticar. Vocês podem voltar cada lição o quanto for necessário. Não deixem de conferir a aula anterior. Lá tem as primeiras lições da mesma música que nós trabalhamos aqui. E para quem não é inscrito no canal do Guri, ative as notificações para não perder a sua próxima aula de música. Cuidem-se e até a próxima. E para quem não é inscrito no canal do Guri,